Fala aí molecada, é dia de estreia, mais um time na carreira do Gerinha Júnior. Estamos aqui com o Rossoneiro pra tentar vencer a Champions, quem sabe a nossa estreia com a camisa dele já é na primeira fase, na primeira partida da Champions. Grupo 1, onde tem Red Bull, Salzburg, Ajax e o adversário, o Olimpique de Marcélia. Gerinha Júnior tá de visu maneiro, cara, vermelhão em homenagem, é claro, ao nosso novo clube. Galera que sempre pergunta aí sobre os nossos treinamentos, cara, a gente tá focado muito na habilidade de goleiro como sempre, mas temos uma habilidade adquirida que é o chute de longe e eu esqueci de escolher outra, tu tá maluco, a gente adquiriu tem pouco tempo também, vamos tentar o chute com o peito do pé, a gente já tem todas as habilidades de goleiro, agora vamos tentar as finalizações. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Gerinha Júnior, a gente tá na expectativa de não ficar mais bugando aqui o rumo de goleiro e a gente dá sequência a essa carreira desse goleiraço, né mano? Vamos ver se vai dar tudo bom hoje, detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e siga no Instagram e vire membro do canal pra entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp e conversar diretamente com o Geração Gamer aqui. Pebinha, Gerinha Júnior aliás, camisa 31 porque a janela fechou e vamos pensar, né? Já aproveita e comenta aí uma nova numeração pra quando a janela estiver aberta. Os caras vêm chegando pela ponta, hein? Bola lançada, cruzada na boa, Gerinha Júnior só dormir na ela e sai jogando. O time criou uma boa chance agora na tabela, olha só o giro. Caramba, esse cara é bom! Limpou três ali só girando e batendo pro gol. E é gol! Nem deu pra respirar, cara. Segundo tempo, velho. Já nem era lance, eu fiquei dormindo aqui achando que era impedimento. Não era, mas a gente ainda conseguiu saltar na bola. Porém, essa aí não tem como pegar, né? Impossível. Ó, os caras de novo, hein? Pae batendo e a defesa tirando. Pae recebe na linha de fundo, não deixou sair. Eu achei que tinha saído, hein? Vem bola no alto, sobrou, vai bater dali. Palma, Gerinha Júnior! Vai cruzar, vem trazendo tranquilamente. Vamos, defesa dá o bote. O Pae virou, bateu, tá dentro. 2x0, mano. Parece que tá começando os bugs ali, ó. Defesa não marca, dá espaço pra caramba. E os caras mandam uma bola também improvável de defender, né? É, conseguimos começar mal demais, né? 0x0, é, 0 pontos aí na Champions, mas vamos seguir firme. Agora a estreia na Série A. O time já tá na segunda rodada, a gente tá indo pra terceira. Mas é a primeira com o Gerinha Júnior ali no gol. O Milan tem uma vitória e um empate. Cruzamento, tentou uma bicicleta com a chuteira na cara do nosso zagueiro. Voltou ainda com a Lazio. Vai chegar ali, ameaçou de cruzar, chegou, foi pra dentro. Tenta o passe, ficou marcado, volta. Agora a batida, forte no meio. Gerinha Júnior respalma pro lado. Imobile, cruzamento, vai que atua, Gerar Júnior. Encarou o primeiro, vem trazendo tranquilamente. Deu o tapa, vai, vai, vai time, vai. Pressiona aí, não deixa bater. Bola no meio, Gerar bem posicionado. Vai ter bola parada aí, ó. Tem cruzamento. Savic mandou. E o cara mandou também mais por cima. Gerar Júnior de fora do jogo contra o Torino. O Milan venceu e a gente tá na quarta posição ainda invictos. Mais uma partida aí da série A-Team. É bola rolando e olha os uniformes de goleiro do Milan. Realmente são espetaculares. Esse aqui é o número 3. Vem o Napoli, ganhou da defesa ali. O toque pra área. Vai, mano. Eu não tô vendo nada. O cara tentou virar o chute. Tem escanteio, segunda trave, a parou de cabeça. Veio o voleio por cima. Cara, velho. Essa foi maneira, mano. Esse lance foi maneiro. Saca só, acelerando a imagem na hora da cabeçada. O Gerar só acompanha e ainda arrebenta a mão ali na rede. Segue o Napoli com bola ali na linha de fundo. Encarando o nosso camisa 8. Ele traz pro meio, vem o tapa, pode até bater. É o último lance da primeira etapa. Tabelou e tocou errado. Chegou, tocou. Olha o perigo. Vai deixar chutar. Mandou pro Gerar Jr. defender. Chegou fácil, hein, mano. Deu o corte seco ali. Vai bater pro gol. Aparou pro meio. Gerar Jr. Gerar Jr. Segue o Napoli. Desce mais uma. Limpou todo mundo. Vai bater pro gol. Ficou sem ângulo. Volta a jogada. Vai mais uma. Linha de fundo. Ele não vai. Prefere tocar ali na quina da grande área. E caiu. Parou a jogada, hein. É falta já cobrada. O Napoli tem pressa. O Lebas chegou. Segundo pau. Vai que atua. Gerar Jr. E ainda derrubamos o nosso companheiro. Olha a saída de bola dele. E acaba a partida, mano. Não tomamos gol. Jogamos muito bem. Mas eu tô preocupado realmente é com o nosso ataque. Cádio Arena, aliás. Johan Cruyff. Cruyff. O Cruyff. 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 Johan Cruyff, mano. É aquele craque holandês. Fez história com o carrossel holandês. Bola rolando pra Jaxi Milan. É Champions. Vamos lá, ataque. Funciona hoje. E deixou o Antoni na cara do gol. Ave Maria, mano. Como que deixa uma bola dessa, cara? Olha aí a jogada. Veio trazendo, veio trazendo. Adiantou, adiantou. O Antoni saiu sozinho. Nem deu tempo de dar o bote nele, cara. Eu poderia ter feito isso também, né. A gente deu mole. Vem bola na área. Vamos ficar ligados aí, Gerarinha Jr. Cobrança de escanteio do time holandês. Gera sai socando ela. Opa, opa. Aqui o time desencantou, hein. Brian, camisa número 10. Bota ela lá dentro. Sai pro abraço. Olha a tabela. Mano, solta a pancadinha lá no canto. Tá tudo igual. Viramos. Viramos. Viramos o jogo. O Júnior Messias bota o segundo do Milan. Tô começando a ter uma esperança com essa série, hein, molecada. Olha a jogada. O Júnior limpou. Bateu de canhotinha. Virada do Milan. Cara, mano, fecha aí, cara. Fecha a jogada aí. Tem falta. Falta venenosa e perigosa. Pra o Ajax. Vacilou o nosso camisa 10, ó. Ele deu o rapa no 10 do time adversário. É uma bola que já tava perdida. O cara tava de costa. Vem o Anthony pra bater. Vamos lá, Gerinha Júnior. Vai que é tua. A bola amorteceu na barreira. Cara, olha o time aí pra fazer o terceiro, hein. Capricha nessa bola. Tem falta marcada. É falta pro Milan, moleque. Em cima do camisa 10. Vamos ver a jogada que é o último lance da partida. Deixa ele caprichar aí pra fazer o terceiro. Faz, 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 faz. Bota lá dentro. 3x1 pro Milan. Grande virada fora de casa aí no grupo 1 da Champions. Olha a cobrança por outro ângulo. Bateu indefensável pro goleiro. Vai que vai. Mais um jogo agora da série A, mano. Contra a Fiorentina. Tem bola rolando. Opa, já vem a primeira. Pegou no susto, Gerar Júnior. Manda essa que a gente espana. Confesso pra vocês que eu assustei nesse primeiro lance. Um lançamento muito rápido. O cara dominou já batendo. A gente fez uma grande defesa. Milan tentou numa cobrança de falta. Bateu na barreira. A bola veio. O time tá atacando, moleque. Olha a limpada aí do camisa 19. E que defesa do goleiro deles. Só que tem contra-ataque. Batida de longe. Gera, Gera Júnior. Solta essa bola, não. Na saída aí do Gerinha deu um contra-ataque pro nosso time, mano. Bola nas costas da marcação e o goleiro deles de novo. Sobrança de falta. Vai sobrando. Cadê essa bola que eu não tô vendo? Ela é desviada pela marcação. Ele gira, ele manda. O Gera Júnior vai buscar no canto. Ela não veio tão forte. A posição de bola nossa tá perfeita, moleque. Vai acabando o primeiro tempo. Vai, manda pra frente, doido. Manda pra frente, doido. Vai, deixa o Gera. Manda lá. Eu quero o último ataque. Vamos, time. Vamos, time. Briga ali. Sobrando um Kessier. Vai lançar. Lança, lança, lança Kessier. Lá na frente, Kessier. O cara tava livre, cara. Começamos bem a segunda etapa, mas a bola não vai na rede. A partida já vai se encaminhando pro fim, mano. 0x0, mas o time jogou bem. Eu tô orgulhoso do nosso ataque. É que o goleiro deles defendeu demais. Opa, opa. Deixa passar, deixa passar. Tiro de meta. Só vai pro ataque, mano. Só um minutinho de acréscimo. Toca no 15. Toca no Gera. Toca no Gera. Bati de primeira bola. Desvia. Aí o goleiro defendendo. Caraca, mano. Nessa ia, no mínimo, ia dar um rebote. Chutaço com pressão do Gera Jr. O time jogou muito bem, cara. É que paramos no paredão adversário. Estamos aí na quinta posição com 10 pontos. Seguimos invictos. Duas vitórias, quatro empates. Próximo episódio tem muito mais. Vamos ver. Vamos dar mais uma chance, quem sabe, pra essa série. É nóis.